Meus amores, meu nome é Melange Beile, eu sou musa da Grande Rio E ser musa dessa escola significa pra mim ter uma responsabilidade de levar a maior alegria e espetáculo pro público Eu sou muito grata porque a comunidade me abraçou e isso significa muito Quando a comunidade abraça é porque realmente houve uma conexão Então eu sou muito realizada por ser musa dessa escola Beijo Esse é o primeiro ano na escola? Meu sexto ano Te vejo aqui, agradeço e parabenizo, bom carnaval